Nesta manhã, nossa unidade agora é a unidade 5, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Lembremos que nós temos uma aula gravada da unidade 4, que é também período entre guerras, falando sobre a crise econômica. Eu quero lembrar para vocês que quando a gente fala em períodos entre guerras, nós estamos falando no período que compõe aí, do final da Primeira Guerra Mundial, 1919, até o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Então nós estamos aqui com o nosso material, essa unidade 5. Vamos para a página de número 3. Nós temos aqui um exercício que vocês podem ver o seguinte, sobre a história da Europa entre o fim do século XIX e o XX, leia-se a final e a alternativa correta. O nacionalismo aqui é a alternativa correta, por quê? O nacionalismo foi, do fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha, após a unificação, é um dos motivos que ajudam a explicar a eclosão da Grande Guerra. Isso sim. E também aqui, sobre a participação da Itália e da Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, é só lembrar, lutaram do lado da Tríplice Aliança? Sim, lutaram. A Itália terminou a guerra do lado da Alemanha e recebeu indenização? Não, não terminou. Ela saiu em 1915. E a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versailles? Sim, foi. Então, a letra certa é a letra D aqui. Tudo bem? Vamos falar, então, aqui um pouquinho da crise do liberalismo. Eu vou usar os slides que eu fiz aqui para que nós possamos, então, interagir melhor. Esse material depois eu disponibilizarei a vocês. Então, nós precisamos, antes de falar da crise do liberalismo, lembrar algumas coisas. Entre elas, que antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa passou pela chamada Bela Época, onde foi o grande período de prosperidade europeia, onde nós tivemos, literalmente, o capitalismo sendo o sistema dominante, e não apenas isso, trazendo aos europeus muita riqueza. Então, nesse período é o período do glamour, é o período que vai surgir o cinema, a fotografia, os grandes magazines, os grandes cafés na Europa. Só que esse período se encerra quando? Na famosa Grande Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos, o qual causou aí a morte de milhões de pessoas na Europa. Estima-se aí que nós tivemos mortes aí para mais de 10 milhões somente na Primeira Guerra. E assim, que fique claro, nunca uma guerra ceifou tantas vidas, nunca uma guerra foi tão violenta quanto nós já estudamos na Primeira Guerra. Segundo ponto aqui são os Estados Unidos. Esses dois pontos aqui estão na aula passada, que nós já vimos. Os Estados Unidos vão surgir como a nova grande potência mundial, muito porque, enquanto a Europa está em guerra, os Estados Unidos estão literalmente dobrando a sua produção, dobrando a sua agricultura e sendo eles ali enviando tudo isso para a Europa. Então, enriqueceram demais, muito dinheiro eles ganharam. E houve, dentro desse período nos Estados Unidos, o chamado American Way of Life, ou jeito americano de se viver, que era uma grande festa. Porém, isso tudo foi até 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Nós já estudamos, eu já passei isso para vocês. É só vocês relembrarem aí com os grandes impactos. Então, aqui está a bela época. Aqui nós temos a Primeira Guerra, o pessoal correndo aqui das trincheiras. E aqui, aquela imagem que nós já falamos, já trabalhamos na aula passada, falando aí sobre a fome, o jeito americano. Esse é o jeito americano de se viver, no caso aqui é uma fila de pessoas que estão precisando de alimentos. Pensando na crise do liberalismo, o século XVIII foi o século das luzes, o século da grande defesa que se tinha aí para os bens, para os produtos, para aquilo que seria de mais necessário, a defesa da liberdade, a defesa da economia, onde o Estado não pode interferir nas relações econômicas. Tudo isso era marca neste momento. Porém, nós temos que, isso tudo vai acabar com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela marca o rompimento. Aquele cenário que seria de paz, aquele cenário que seria de prosperidade, aquele cenário que seria de tudo de melhor, vai ser terminado com a Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente tem, esses fatores da crise do liberalismo, o primeiro, então, é a crise econômica causada pela Grande Guerra. Lembremos, gente, quantas pessoas morreram, quantas indústrias, cidades, foram arrasadas com os bombardeios constantes, dias após dias, na Primeira Guerra Mundial. Isso dizimou toda e qualquer perspectiva de economia na Europa. Segundo ponto que nós temos aqui é a Revolução Russa. O regime que nasceu na Revolução Russa, que nós já estudamos também, o socialismo, causou medo na elite europeia, a possibilidade dos trabalhadores, também como na Rússia, revoltarem-se, revolucionarem-se e criar um governo de trabalhadores. Tirando a burguesia, a elite burguesa do poder, era um problema. O sentimento de revanchismo alemão por não concordar com o Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha duras penas. Lembremos que a Alemanha vai sofrer sanções pesadíssimas, vai pagar multa, vai perder territórios, vai perder o exército, e empresas vão ser desmembradas. Tudo isso porque ela vai ser a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Lembremos da crise de 1929, já falamos também, ele agrava o quadro mundial, porque a crise, como nós estudamos, não afetou apenas os Estados Unidos, os outros países foram afetados, a Europa deixou de receber investimentos dos Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, lembremos que eu falei do Brasil para vocês, o Brasil acabou perdendo o seu principal comprador do seu principal produto, que era o café. Então, o café brasileiro gerou uma crise gigantesca no Brasil. Então, tudo isso aqui fique muito claro. E aí, o surgimento, o que nós temos aqui, a descrença literal aqui, nos governos democráticos e liberais. Ou seja, a população não confiava mais. Tudo isso deu o quê? Pano de fundo para o surgimento dos chamados regimes totalitários. Então, eu deixei aqui para vocês, uma matemática aqui, a gente pode até brincar assim, o cenário de devastação, perda econômica e perda de pessoas, mas a lenta recuperação econômica e a crise de 1929 deram condições favoráveis para o surgimento de partidos extremos, tantos partidos de esquerda como soviética. Lembremos o estalinismo na URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como na Alemanha e na Itália, nós vamos ter o nazifascismo. E não somente aqui. Portugal vai ter o salatarismo, a Espanha vai ter o franquismo. Tudo isso marca aí. Um ponto importante. Quais são as características desses governos totalitários nazifascistas, que são de direita? Fique claro isso, são de direita. Primeiro, eles são totalitários. O que quer dizer isso? A concentração de poder fica na figura do governante, que é literalmente a personificação do Estado. No caso aqui, ele não divide o poder, não tem poder para outros órgãos, não tem o judiciário ou o legislativo, no caso de um regime republicano, ao parlamento, no caso de um parlamentarismo. Não. A figura agora do Estado é representada no seu governante. Então, por isso que é totalitário. Nós temos o nacionalismo exacerbado, camuflando aí essa diferença de classes, ou seja, principalmente a burguesia que vai tomar o poder nesse contexto, temendo aí, como eu já disse para vocês, o surgimento dos regimes comunistas. anti-liberalismo. Eles vão se opor às democracias. Nos regimes totalitários nazifascistas, não tem imprensa livre. Não tem aqueles que discordem. Quem discordar deles é perseguido, é preso, é morto. Eles são muito contundentes. Eles são anticomunistas. Por isso, a gente diz que eles são de direita. Eles são de direita. Porque eles são anticomunistas. Eles não vão apoiar. Eles vão lutar contra o comunismo. Na Alemanha, o Hitler vai perseguir o comunismo. Na Itália, Mussolini vai perseguir. Os comunistas também. E aí nós temos o militarismo, a disciplina expansionista territorial. Eles vão apresentar-se muito como militares. E aí, vocês têm isso no material de vocês. Aqui, um pouquinho descendo mais aqui. Na página... de número 5. Se vocês olharem aqui no livro de vocês, página 5, só acompanhar aí. Vocês têm essas características que eu deixei aqui. Quais são as principais características desses governos totalitários? Existência de partido único. Ausência de processo eleitoral. Não tem eleições. Aquele presidente acabou. O poder concentrado no poder executivo. Como eu acabei de dizer para vocês. É o líder. Está vendo aqui? Olha o Hitler aqui. É o líder. Repressão, perseguição aos opositores. Vai fazer o silenciamento de quem se opõe. A mobilização. A ideologia de mobilizar massas. Olha aqui. A educação também. A imprensa e educação. Olha aqui. A Jürgen hitleriana. Os jovens. As crianças sendo treinadas a palavras de ordem e tudo mais. E oposição ao liberalismo. E aos governos democráticos que se tem também. Então, são características que nós temos aí. Isso vocês têm muito claro no livro de vocês aí também. Deixa eu ler aqui para vocês do livro da Anna Arendt. Anna Arendt, na página 439. Ela fala o seguinte sobre a ascensão do nazismo e do fascismo. E de regimes totalitários na Europa. Ela fala o seguinte. Em sua ascensão, tanto o movimento nazista da Alemanha. Quanto os movimentos comunistas da Europa. Depois de 1930. Recurtaram os seus membros. Dentre essa massa de pessoas aparentemente indiferentes. Que todos os outros partidos haviam abandonado. Por lhes parecerem demasiadamente apáticas. Ou estúpidas. Para lhes merecerem atenção. A maioria dos seus membros, portanto. Consistiam em elementos que nunca antes haviam participado da política. Isso permitiu a introdução de métodos inteiramente novos. De propaganda política. Em diferença aos argumentos da oposição. Os movimentos até então colocados fora do sistema de partidos. E rejeitados por ele. Puderam moldar um grupo que nunca havia sido atingido. Por nenhum dos partidos tradicionais. Que é a grande massa. É a grande massa. E vão ser devotos. É quase que uma religião. Pode ter certeza que é quase que uma religião fundamentalista. Mudem para a página 7. Página 6, se não me engano. Perdão. Página 6. Nós vamos falar um pouquinho do fascismo. Durante a grande guerra. 1914 a 1918. A Itália iniciou do lado da Tríplice Intente. Lembremos que a Tríplice Intente. Nós estamos falando do Reino Unido. Nós estamos falando da França. Nós estamos falando da Rússia. Em 1915, a Itália rompe com a Itália. Perdão. A Itália rompe com a Alemanha. Que era a Tríplice Aliança. Lá lembremos. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E migra, literalmente, para o lado da Intente. Ela vira casaca. E aí o que ela esperava? Esperava que depois da vitória. Depois da vitória em 1918. As suas condições como vencedoras lhe favoreciam. O problema é que a sua situação era caótica. As despesas de guerra. Olha aqui uma imagem. As despesas de guerra foram altíssimas. O país entrou numa crise política e econômica sem precedentes. O número de desempregados só aumentava. E cerca de 600 mil italianos foram mortos durante o conflito. Ou seja, a Itália estava arrasada e necessitava reconstruir. O problema é que o governo não conseguia retomar esse crescimento. As medidas do governo eram ineficientes. E eles não receberam espólios de guerra. Ou seja, os aliados, a Inglaterra e a França, vão dizer que eles lutaram do lado da Itália. Eles não vão receber nada. Não tem que receber. E aí também vão se sentir meio traídos nessa situação aí. Mas o caso mais importante aqui é que conforme o país vivia nessa crise aí que aumentava a miséria, as ideias socialistas e anarquistas começaram a ganhar terreno na Itália. E aí o que acontece? Temendo o crescimento do Partido Socialista que já contava com 200 mil membros, a burguesia, a alta burguesia, as partes da sociedade italiana vão recorrer a um outro partido, a um outro segmento para impedir que a Itália pudesse virar socialista. Quem entra em cena? Esse cidadão que eu estou mostrando para vocês aqui, Benito Mussolini, que foi jornalista, político, lutou na Primeira Guerra Mundial, ele foi, se não me engano, sargento, e ele funda o chamado Passe Italiane de Combatimento, que era grupo italiano de combate. À época, esse grupo atingiu aí 200 mil pessoas e eles eram chamados camisas negras. Por quê? Porque a sua camisa aqui, essa camisa aqui por trás, ela era preta, de cor preta. Então, por isso, chamados de cor negras. Os fascistas concorreram a diversas eleições em 1919 e, por causa do medo do socialismo, eles tiveram grandes vitórias. Ao ponto que, dois anos depois, em 1921, e, ó, lembremos o quê? De 1919 a 1921, a Rússia estava numa guerra civil, a guerra civil lá do Exército Vermelho para o Exército Branco. Não é à toa que esse partido de combatimento vai passar a partir do Partido Nacional Nazista e já vai contar com mais de 300 mil filiados. Então, o nazismo vai ser, crescer muito rápido. Então, no contexto geral, para a gente fechar essa parte aqui do fascismo, vamos lá, a Itália enfrentava, então, uma crise econômica, fome, desemprego, a alta burguesia se preocupava com o crescimento do socialismo na Itália. Tudo isso, então, levava a um objetivo. Qual era o principal objetivo? Reorganizar a Itália em um Estado que garantisse a ordem, a nacionalidade e o militarismo. Aqui encaixa o fascismo. Então, o Benito Mussolini aparece como essa resposta. Aqui, em 1922, um ano depois, 1922, eles vão marchar sobre Roma. Essa marcha sobre Roma vai ter 40 mil pessoas sonhando em Roma com palavras de ordem, gritando, muitos deles armados, porque o fascismo era um grupo paramilitar, ou seja, eles utilizavam armas mesmo não sendo liberados para isso. E aí, eles obrigam o rei Vítor Emanuel a nomear o Mussolini como o primeiro ministro da Itália. E aí, logicamente, os fascistas eles ganham corpo, eles ganham tamanho, ao ponto de criar algumas leis. Entre elas, a principal vai ser o Estado de Lavoro criado pela Carta de Lavoro. A Carta de Lavoro era um documento, quase que um constitucional, que obrigava o quê? Obrigava que toda a sociedade italiana obedecesse indistintamente o fascismo. Professor, professor, o que é o fascismo? O fascismo, então, é uma ideologia, o fascismo, ele se materializa em um partido que quer o quê? Todo poder na sua mão. Então, o fascismo é uma ideologia que impõe no Estado todo poder com um caráter totalitário, nacionalista e militarista. E não aceita oposição e discordância. Quem discordar dele é expulso, é morto, é perseguido, vai ser contra ele. Então, a Carta de Lavoro impunha tudo isso, que aí ela colocava o quê? Perseguição aos opositores, proibição de greve, fim dos partidos políticos de oposição, principalmente socialistas. Então, vão perseguir os socialistas, muitos socialistas italianos vão ser presos, outros vão ser expulsos. E a instalação da censura não tem liberdade democrática. Não se tem aí, ah, você pode falar isso? Não, você não pode falar nada. Você está preso a isso e acabou. E as ações que visavam superar essa crise econômica. nesse ponto, então, o próprio Mussolini vai dar um golpe de estado no Vitor Emanuel, ele vai se tornar o Duce, então, aqui, em 24, em 1924, eles vão assumindo o poder e é empregado, então, a posição dele como Duce, que ele assina essa carta de Lavoro, ou a carta dos trabalhadores, que eu acabei de falar para vocês, impondo o Estado ao Estado italiano. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham aí, qualquer dúvida a gente vai tirando, na próxima aula a gente continua falando sobre o nazismo. Tudo de bom para vocês, que Deus nos abençoe.